BABY JOÃO DE BARRO Escolhe um bom galho de árvore e vai carregando no bico torrões de barro molhado do rio. BABY JOÃO DE BARRO amassa bem o barro com o biquinho e vai construindo sua casa. No final do trabalho, a casa fica bem forte, resiste a chuva e até a vendavais. Mas, um dia, estava BABY JOÃO DE BARRO muito quietinho na sua casinha, quando ouviu um barulhão. Bom, que barulho era aquele? Nenhum bicho faz pã, pã, pã. BABY JOÃO DE BARRO foi olhar de onde vinha esse barulho. Que horror! Era um lenhador cortando a árvore com um machado. O que BABY JOÃO DE BARRO ia fazer? Sua casa ia despencar lá embaixo? E ele? Ia ficar sem casa? João sem casa? Baby João de Barro piou bastante. Voou em volta do homem, mas o lenhador não entendia a linguagem de passarinho. E continuava a cortar a árvore. E a árvore estava quase caindo. Baby João de Barro voou para dentro de sua casinha para pegar suas coisas, antes que a árvore caísse. Mas, justo naquela hora, o lenhador terminou o trabalho. Pã, caiu a árvore. E assim, a árvore caiu junto com a casinha, antes que ele conseguisse sair. Vupi! Mas que sorte! A casinha de João de Barro caiu bem em cima do carrinho do filho do lenhador. Domingos 1 para vocês. Beijinhos!